E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resident Evil E dessa vez aqui é a partida mais troll das troll E vamos ver o que que vai dar aqui galera A gente tá com o time full a descer Contra um time do normal ali, não sei Quem é os cara nem nada E cara, vamos ver o que que vai dar nessa parada aqui Meu Deus do céu Eu acho que vai dar ruim, mas enfim Eu tinha que trocar a build né Fazer build de tanque Peraí que eu dei double kill Que bagulho maluco Que que é isso velho Bagulho é louco maluco Que bagulho é louco maluco O bicho tá travado ali mano Nossa mano Que que é isso Bagulho doido aqui zé Eu não vou dar build de tanque em nada mano Eu vou dar ali no Peraí, peraí Beleza Ser dano mesmo e dano no meio Deixo o cara ali Bora Beleza Quase me ferrei Mentira que tava pegando ele Morreu Morreu pela dor aí malucão Que delícia velho Que isso Tchau Vem, vem Nightshade ali Só pra mim pegar Essas travadas desgramadas Que tá dando aqui Que é o troll do caramba O segredo tá aqui Nessa habilidade passiva Que ah Não acredito mano Um inimigo Que foi matado Seu time Ha destruído Uma torre Vai a torre lá Irmão Que eu vou aqui No buff Seu torre Ha sido destruído Ah Nossa Que top Zero Ela maluco Vamos partir pra cá Eu fiz isso? Beleza, levaram ali. Ótimo. Recuperar um pouco aqui da nossa mana e do nosso HP. Beleza... Boa! Protegue a nossa poderosa! Boa demais! A outra eu estou lá no Nasa. A galera não sabe atacar a torre. E eu vou para o Buff aqui, então nem aí. Vem, vem, vem! Meu Deus! Passou, hein? Os caras não estão dando conta ali, mano. O que é isso? Está me trollando o jogo. Nossa, matei ainda, velho. What the fuck? Acertou essa? Aí mentiu, né? Sem mana, velho. Aí é Freud, maluco. Olha o time, maluco. Como que está? 0 barra 3, 0 barra 2, 1 barra 3. Meu Deus! Meu Deus! Que time é esse, tio? Que time é esse, tio? Vai, geral? Claro, bicho. Protegue a nossa torre! Vamos descer ali. Vou proteger esse aqui e vou para a mid. Na verdade eu vou deixar... Dragão exterminado. Aí ferrou tudo, né? ... ... ... ... ... ... ... O 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 Nossa, vazei bonito agora Meu Deus Vazei bonitão agora, maluco Boa Essa torre aí que eu destruí essa daqui agora O time deixa eu levar ali, mano Boa Levamos o tanque deles Boa Boa Beleza Eu já vou destruir essa torre aqui, velho Porque Beleza Cara, eles estão conseguindo carregar na base, mano Tá de brincadeira comigo Boa Vamos continuar reto aqui, maluco O time não agrupa, mano Fica tudo errado Grupo Boa Boa Meu Deus do céu, mano O que que é isto aqui? Pé Sua equipe destruiu um forço. Um alívio foi destruído. Verdade! Sua equipe destruiu um forço. Ei! Quem rouxou meu carret? Fale-se! Vamos ver se a gente pega ela aqui. Beleza! Junai! Ataca inimigos! Rockman! Ok. Vamos limpar as ondas de Minions. Eles querem o que eles querem entrar aqui na mídia e ganhar de nós, cara. Desejo deles. Vamos lá! 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 Um inimigo foi destruído. Boa! Bora lá DJ pra nós Boa 5 ADC contra o time comum Levamos a melhor ainda Ainda tá muito apelona Que que é isso mano Nossa Tá impressionado Vamos ver como é que a gente ficou Essa build também que eu tô trazendo aqui da Lapina Uma build nova né galera Uma build que eu fiz aí Fiz ontem essa build E até que deu bom 18 barra 2 e 7 assistências Maluco Que que é isso velho, muito bom Mandar um salve pro Prazer Diogo ali Inscrito do canal Muito bom mesmo E é isso galera Essa foi a play de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu curti muito jogar desse jeito Foi muito massa velho E é isso Se vocês tenham gostado realmente Se inscreve se você não é inscrito no canal Beleza Ativa o sininho pra receber notificações De todo vídeo novo Sapeca o like Ajuda muito Fortalece muito o canal Eu gostei de você Ajuda muito Deixa nos comentários Sugestões de conteúdo Feedback de vocês E é isso galera Eu queria agradecer vocês Do vídeo E é isso Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo é nóis Falou